Aconteceu na manhã desta terça-feira a 12ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão promovida pela Câmara dos Deputados e pelo Instituto Palavra Aberta. O evento teve como tema a importância da educação midiática na formação da cidadania e no combate às notícias falsas. O encontro também serviu para debater a liberdade de imprensa e de expressão no país, além do exercício de um jornalismo responsável e independente. Que saiba se proteger da desinformação e também que passe a ser um agente que breque a proliferação de notícias falsas. O secretário de Comunicação da Presidência da República, Márcio Gomes de Freitas, esteve presente durante o evento. Em ano eleitoral, ele falou da importância do debate para a formação dos cidadãos que irão votar e o impacto que as fake news têm no resultado de uma eleição presidencial. O que a gente tem com o fenômeno da fake news e que aconteceu em outros países é que grupos organizados, partidos ou pessoas má-intencionadas muitas vezes divulgam informações falsas e essas informações buscam interferir nesse processo. Esse é que é o risco que nós temos hoje. Por isso que é preciso ter um esclarecimento, principalmente para o público mais jovem, que não usa os meios tradicionais, que usa às vezes um celular, que usa um computador para obter informação, para que ele saiba identificar de onde vem essa informação. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Bastidi Orbar, falou sobre a preparação do órgão no combate às fake news nas eleições que acontecem em outubro deste ano. O tribunal, na elaboração das resoluções para as eleições deste ano, já incluiu uma série de regras que são orientadas a coibir esse tipo de prática e também instituiu, no âmbito da sua administração, um comitê sobre esse tema e desenvolve por meio da Escola Judiciária Eleitoral também programas de educação do eleitor para que ele saiba identificar e fazer um filtro entre aquilo que é confiável ou não nas redes sociais, enfim, nas diferentes mídias que lhe são acessíveis na internet por meio da tecnologia. Questionado sobre o investimento no ensino superior para debater o assunto das fake news, o ex-ministro da Educação, o deputado Mendonça Filho, falou que é preciso, primeiramente, investir na base. Se você não tiver a base bem preparada, uma educação de qualidade, educação infantil fundamental e ensino médio, poucos jovens acessarão o ensino superior. Mayara Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.